Uma viagem no tempo a bordo do único veleiro da Marinha. O Cisne Branco não é um barco antigo. A construção terminou no ano 2000, a tempo das comemorações pelos 500 anos do descobrimento do Brasil, quando o veleiro refez a rota de Pedro Álvares Cabral, desde Portugal até Porto Seguro. Mas por dentro, tudo remonta ao século XIX, quando foi criada a Marinha Brasileira. O veleiro também é conhecido como Embaixada Flutuante, porque é usado em atividades de representação no Brasil e internacionalmente. Participa agora da primeira etapa da regata Velas Latinoamérica 2018, no Rio de Janeiro. Um dos principais objetivos do navio veleiro Cisne Branco é essa identificação da sociedade com o mar, até porque nós fomos descobertos pelo mar. É muito importante que a sociedade como um todo venha ao bordo do Cisne Branco e consiga observar que o navio de toda a sociedade brasileira tem um pouquinho mais desse grande símbolo para a nossa sociedade e para a Marinha do Brasil. Durante a etapa carioca, o Cisne Branco está aberto à visitação do público na orla da cidade, junto com veleiros de outros seis países. Eu estou achando ótimo, muito bonita e eu acho que é um incentivo para a garotada, inclusive, como cultura, conhecer esse mundo aí da náutica, que é muito bacana, muito interessante. Daqui do Pierre Mauá, no porto do Rio de Janeiro, o Cisne Branco parte para uma regata que vai passar por outros dez países da América do Sul, América Central e do Caribe. Essa viagem só termina no México daqui a sete meses. 67 tripulantes vão dividir os espaços ao longo dos 76 metros de comprimento do barco, que tem 32 velas e chega a uma velocidade de quase 40 quilômetros por hora. Esse tenente vai ser o responsável pela navegação, na viagem de mais de 19 mil quilômetros. O navio vem se preparando para essa comissão de sete meses já desde o ano passado. Então, são diversas tratativas de logísticas, abastecimentos em outros portos que têm que ser vistos daqui do Brasil, combinados, para o navio não passar necessidade no mar, porque realmente no mar nós não temos a quem recorrer, estamos sozinhos. Então, se não houver uma preparação adequada, o navio realmente, a sua tripulação sofre as consequências no mar. Mas enquanto a regata não começa, o Cisne Branco está à disposição de cariocas e turistas. É uma oportunidade para a galera conhecer um pouquinho mais sobre os veleiros, eles são bem bonitos. Eu gosto.